O vídeo repercutiu e chocou todo o estado. As imagens mostram uma mulher agredindo uma adolescente, fazendo ameaças com uma faca e tapas no rosto. O cabelo longo da menor foi cortado na altura da cabeça. O caso aconteceu depois que a mulher encontrou o marido em sua própria casa com uma amante e outra amiga. A amante fugiu e a mulher arrastou a menina para outro local para agredi-la. Pegou a faca, apontou para o meu pescoço, apontou o meu cabelo e me bateu. A psicóloga analisa a cena e detalha o significado do uso da arma e das mãos. Ao que parece, não houve premeditação. Foi aquela coisa mesmo do chegar, ver a situação, não conseguir se conter, pegar a primeira coisa que ela achou que seria um objeto que machucaria muito e levar a menina para um outro lugar, que foi o que ela fez, levou para a casa da mãe dela e torturou a menina. A tentativa de enforcamento da vítima denota um teste de capacidade, que demonstra até que ponto a agressora é capaz de agir. Se ela enforca a menina, ela está demonstrando o nível de raiva que ela tem. Não deixa de ser também um teste de capacidade. A coordenadora do Centro de Referência Especializada em Assistência Social destaca a importância das provas e o registro da denúncia. Porque intimida os agressores.